O pessoal falou aqui do Levita, dizendo assim, cara, só existe um ungido. Só existe uma proteção. Você que veio do meio pentecostal, você sabe. O cara vai sair de uma igreja e fica com medo de sair da cobertura espiritual. Exatamente. Só existe uma cobertura, mano. Se alguém está falando que tem cobertura na igreja, essa pessoa está tirando de Jesus o que é só dele. E é só Jesus que pode dar cobertura e pode tirar qualquer cobertura. Não é nenhum pastor. Exatamente. Aliás, Marcos, você sabe, você não encontra a palavra Cristo no Novo Testamento a não ser para Jesus, porque Cristo é um atributo. O Christos é o ungido. Ele é o Messias, ele é o ungido. E é interessante que você não encontra nenhum dos discípulos, apóstolos depois, dizendo eu sou ungido. Não existe. No Novo Testamento você não tem mais ninguém chamado de ungido. Todas as vezes que aparecem... Aliás, o autor de Hebreus vai deixar claro. O autor de Hebreus vai dizer que só existe um sumo sacerdote, um ungido, e é definitivo. Exatamente. Definitivo. Porque todos os ungidos no Antigo Testamento pré-figuravam o ungido. Tinha sua posição naquela espiritualidade, mas era um símbolo profético. Aliás, eu gosto demais quando o escritor de Hebreus diz que o templo e o sacerdócio eram uma parábola. Cara, isso é lindo demais. Era uma parábola do que eles iriam ver. Era uma parábola de Cristo. Ou seja, quando você não percebe, você falou das lentes do Evangelho, quando você não tem essa lente, tudo vira uma idolatria. Você começa a perder Cristo de vista. Você tira a cruz, você tira a redenção. E tudo é ungido, tudo é sagrado, tudo é santo. E o único ungido, que a partir de agora nós somos parte do seu corpo, ele é o cabeça, o ungido já tem a sua cabeça, o cabeça já é ungido. Basta nós sermos do corpo, não tem mais nada. Não tem comércio de unção, não tem troca de unção, sucessão de unção, passagem de unção, não existe mais. Mas a religião precisa disso, porque a religião vive de comando, controle, e ela tem que controlar pessoas. As pessoas estão presas à religião ou porque elas têm uma culpa, ou porque elas têm medo, ou porque elas têm um objetivo e uma ganância. As pessoas estão presas na religião porque elas se sentem culpadas e têm que oferecer um sacrifício para serem abençoadas por Deus, ou porque elas têm medo de Deus, ou porque elas querem alguma coisa em troca. Então, medo, culpa e benefício é o que mantém o circo da religião e a roda da religião girando. E, na verdade, Zé, eu tenho pensado nisso, e não tem problema desses três elementos ser a porta de entrada, porque todo mundo quer a culpa de Deus, procura igreja para isso. Sim. Todo mundo tem culpa. Culpa? Uma vez eu ouvi uma frase, era um perfil fake, chamado fariseu. Depois eu descobri que era meu irmão. E ele fala assim, me dê um saco de culpa que eu te dou uma religião. E é isso. É exatamente isso. Então, a culpa, o medo, o temor. Só que um bom discipulador, ele deve levar a pessoa para algo no coração do evangelho, em Cristo, no evangelho ali, e não ficar na culpa, no medo, na troca barata, na troca de favores de um gênio da lâmpada. Então, os pastores que mantêm as pessoas nesse status para controle, eles estão deixando as pessoas imaturas, e eles estão se tornando mais filhos do inferno do que elas. É igual quando Jesus vai dar os ais em Mateus, ele fala assim, Mateus 23. Eles fecham a porta do céu para eles, mas vocês se tornam duas vezes mais filhos do inferno dessa porta que vocês não passam. É, porque eu estou negando o Cristo e te afastando dele. A religião é a melhor coisa que existe para afastar as pessoas de Deus. E como Cristo te livra da culpa, o amor lança fora o medo e te diz que ele já é o teu benefício, ele é a tua libertação. Mas a religião te mantém na culpa, te mantém no medo e te mantém na busca pelo benefício para que ela possa continuar girando a roda do seu mercado e colocando os produtos da religião na prateleira. raquileira, né?